Cara, fica parasitando o dia inteiro, é que cara depois chora, velho. Isso aqui é foda. Você já pensou em, tipo assim, parar de parasitar? O Rakim? A América do Sul inteira, velho. A América do Sul inteira. Tem streamer aí peruano. Puto, velho. Porque você não farma uma porra. Uma hora dessas, tem um bando de, tá ligado? De manito falando Você tá ligado? Nessas porra tudo aí, né? Mundialmente você tá sendo visto, velho. Fracassando. De forma global. Isso aqui é como se fosse a Copa do Mundo do videogame. E você é, 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 é tipo o Fernandinho. Tá ligado? O Felipe Melo. Todo mundo vai se lembrar de você. No final. Da que anos. Ah, vocês lembram da cagada? Do Fernandinho? Cagou na porra do bagulho tudo. Era só ter derrubado o Lukaku. Tá ligado? Até a próxima. Tchau. Tchau.